O ritmo é esse aqui, ô É que de quatro me dá mais tesão Puxar o cabelo e bota tudão Falar no ouvido que hoje me quebra De tanto soco que dá na costela É malvodão, eu gosto Ele é bandido, eu gosto Tem uma Glock, eu gosto Bigode fino, eu gosto Esse bandido é gostoso Já deu duas, quero de novo É malvodão, eu gosto Ele é bandido, eu gosto Tem uma Glock, eu gosto Bigode fino, eu gosto É malvodão, eu gosto Ele é bandido, eu gosto Tem uma Glock, eu gosto Bigode fino, eu gosto Eu gosto, eu gosto Uma empurra de quatro Uma empurra de quatro Uma empurra de quatro Uma empurra de quatro Começou a camutada DJ Pauli de novo Diretamente pra ciclone, ladrão Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? É que de quatro Me dá mais tesão Puxa o cabelo e bota tudo Fala no ouvido que hoje me quebra De tanto soco que dá na costela É malvodão, eu gosto Ele é bandido, eu gosto Tem uma Glock, eu gosto Bigode fino, eu gosto Esse bandido é gostoso Já deu duas, quero de novo É malvodão, eu gosto Ele é bandido, eu gosto Tem uma Glock, eu gosto Bigode fino, eu gosto É malvodão, eu gosto É malvodão, eu gosto Ele é bandido, eu gosto Tem uma Glock, eu gosto Bigode fino, eu gosto Tu gosta, eu não gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto Uma empurra de quatro Uma empurra de quatro Uma empurra de quatro Uma empurra de quatro Começou a camutada DJ Pauli de novo Diretamente pra ciclone, ladrão Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?